A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Unesp Campus Franca, foi criada em 1962, na época denominada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca. A cidade está localizada no interior do estado de São Paulo, a 400 quilômetros da capital. A Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é uma das mais importantes universidades brasileiras, com destacada atuação no ensino, na pesquisa e na extensão. Foi criada em 1976, a partir de institutos isolados de ensino superior, que existiam em várias regiões do estado. Em 2009, a FCHS transferiu suas instalações para o atual campus, localizado no Jardim Dr. Antônio Petráglia, onde atende aproximadamente 2 mil alunos de graduação e pós-graduação. A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Campus Franca, oferece 4 cursos de graduação, História, Direito, Serviço Social e Relações Internacionais, e 4 programas de pós-graduação, História, Direito, Serviço Social e Planejamento e Análise Políticas Públicas. No térreo do bloco Salas de Aula, está localizada a Sala Cursinho Popular e o Estaete, sessão que oferece suporte acadêmico e apoio à comunidade nas atividades que constituem os pilares da universidade, Ensino, Pesquisa e Extensão. No térreo, está localizado o Anfiteatro 1, com 100 lugares. No piso superior, estão localizadas salas de aula, sala dos professores e Anfiteatro 2, com capacidade para 195 pessoas. A Unesp oferece ensino moderno, de qualidade, com pesquisas de alto impacto nacional e internacional. No prédio Administração 2, estão localizadas as salas da Diretoria, responsável pela gestão de toda a unidade, da Vice-Diretoria e sessões da Diretoria Técnica Administrativa. No prédio Administração 2, está localizada a Sala da Congregação, órgão máximo de deliberação da unidade, composta por docentes, servidores técnicos administrativos e discentes. A FCHS é o local onde ocorrem reuniões mensais para definições das diretrizes gerais da unidade. A FCHS oferece moradia estudantil a discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com 86 vagas. No térreo do Bloco 3, está localizada a Sessão Técnica de Comunicações, a Sessão Técnica Acadêmica, a Sessão Técnica de Graduação, que oferece todo o suporte às atividades de ensino e também responsável pelos estágios supervisionados, a Diretoria Técnica Acadêmica e a Sessão Técnica de Pós-Graduação, com seus quatro programas. No piso superior, estão localizadas as salas das extensões. Na Diretoria de Informática, está localizada uma moderna sala de videoconferência e quatro laboratórios com computadores à disposição da comunidade acadêmica. No prédio Administração 1, estão localizadas as salas dos departamentos de ensino, comitê de ética em pesquisa, escritório de revistas acadêmicas, Centro de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, Diretoria Técnica de Serviços, Sessão de Atividades Auxiliares e a UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade. No bloco, também está localizada a Sessão Técnica de Saúde, um ambulatório médico e de enfermagem que oferece atendimento de saúde primário gratuito a alunos, docentes e funcionários da universidade. Conta com três especialidades médicas, pediatria, ginecologia e clínico geral. A biblioteca tem como missão disponibilizar a informação, apoiando as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Seu acervo possui mais de 91 mil livros, 1.800 títulos de periódicos, grande quantidade de teses, dissertações, trabalhos de conclusão de cursos e obras raras. Na infraestrutura, com dois salões de estudos, um interno e outro externo, destinado a toda a comunidade acadêmica, o prédio conta com estúdio para a produção de materiais pedagógicos audiovisuais, além de um anfiteatro para 40 pessoas, destinado às mais variadas atividades acadêmicas. O restaurante universitário prepara e serve refeições subsidiadas, oferecendo uma alimentação de qualidade e quantidade adequada a seus usuários. Aos alunos e servidores da Unesp Franca, são oferecidas gratuitamente diversas modalidades de atividades físicas. O Centro de Documentação de Apoio à Pesquisa Histórica, SEDAP, foi criado em 1983 por iniciativa do Programa de Pós-Graduação em História. Tem como missão principal fomentar a pesquisa histórica nas suas múltiplas facetas. Ele abriga ainda um centro de memória da Unidade e da Cidade de Franca, onde, além da exposição permanente de objetos, fotografias e mobiliário que ajudam a contar essas histórias, promove exposições temporárias, cursos, oficinas e visitações guiadas para escolas e demais interessados. O Centro Jurídico Social oferece atendimento jurídico e social a pessoas em situação de vulnerabilidade social econômica. E também um campo de estágio, pesquisa e extensão universitária para os estudantes de direito e serviço social. O Centro Jurídico Social possui grande impacto na comunidade de Franca e região. Anexo ao CJS funciona o Juizado através de convênio firmado entre a Unesp e o Juizado Especial Cível, cujo objetivo é atender toda a comunidade em causas de pequena monta. O Centro de Convivência Infantil Pintando 7 tem por finalidade o atendimento educacional e de cuidados a crianças de 3 meses a 5 anos e 11 meses de idade, filhos ou dependentes legais de servidores administrativos, docentes e discentes do campus, assegurando às crianças a formação indispensável para o exercício da cidadania e seu pleno desenvolvimento. Essa é a Unesp Franca!